Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece Fabiano Cavalari aparece agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora junto vou colocar aqui a ficha do outro lado, fica mais fácil de trazer pra vocês por sinal. E a todos vocês que estão conosco, obrigado a todos de ontem de hoje, de sempre, aos que chegaram aos que ficaram, aos que passaram e aos que trouxeram mais inscritos, meu eterno, muito obrigado Bom, vamos lá, vamos à notícia Via Sacra Todas as sextas-feiras da quaresma, às sete e meia 7h30, 7h30 da noite é lógico, da noite na rua Major Claudiano 1488, centro de Franca certo, prédio da antiga Unesp Lucas compartilhou grupo de WhatsApp, Missa Tridentina recados às 4h17min da tarde desta sexta-feira dia 26 de fevereiro de 2021 então, lá de Franca tem chegado mais notícias com relação a Santa Missa Tridentina agora durante o período do Quaresmal e tal parabéns a vocês mesmo que levam a fé católica séria e levam avante e que sirva de exemplo para todas as outras cidades né é importante o que é bom, o que é tradicional tem que prevalecer tem que continuar se é pela vontade de Deus é isso aí na notícia acontece é se Fabiano Cavalari aparece tem mais na bota do Quaresmalari do Quaresmalari